Música Olá gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com XTudo em Belenzona e vou levar vocês... Você mudou oi oi gente? Não, não mudei, tudo bem com vocês? E vamos visitar um castelo hoje, o castelo de Belenzona. E vou levar vocês com a gente para conhecer esse lindo lugar. A gente já foi visitar o outro, que vocês, quem ainda não conferiu o vídeo do outro castelo, é só ir lá conferir gente, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E aqui é muito lindo, eu estou muito emocionada para mostrar para vocês. Vamos lá XTudo? Vamos! Olha aí, mostra aqui para o pessoal que coisa mais linda. Olha lá! Aquele ali, o XTudo falou que é gelo, é? Coisa de gelo que tinha ali? Gelo seco. Legal! Olha essas paredes aqui do castelo. Gente, é muito lindo. Ah, olha o outro. Ali é aquele outro que a gente foi visitar? Não. A gente ainda não foi naquele. Ah, aquele é o castelo do meio. O outro é o castelo de cima. Se a gente tiver tempo hoje, vamos ir visitar aquele também, que vai ser no outro vídeo, hein? Estamos aqui na entrada do castelo. Olha, gente, como que é. E vamos pegar o elevador para subir. Vamos lá XTudo. Olha aqui os quadros aqui. A entrada dá um pouco de medo, né? Para falar a verdade, olha. É bem escuro dentro, né? Vamos. Ah, tá? Vamos. Vai dentro, vai duas antes. Vamos. Nós vamos visitar o meu lugar, né? O castelo, o meu lugar, né? Cosa faz para dizer que você é uma princesa? É lógico, né? O que você acha? Eu? Que sou eu? L'aiutante cavaliere, o stagliere, o que te prepara o cavalo? É, sim, né? A minha carruagem estava esperando, né? Obrigado, obrigada, minha princesa. Muito. De nada. De nada. Gente, aquele castelo ali é o castelo do meio, onde depois a gente vai visitar também e aquele outro, aquele de cima, onde a gente foi, quem não viu o outro videozinho, que no total são esses três castelos aqui em Belenzona, né? Eu já fiz o vídeo lá em cima, a gente já fez o vídeo, mas eu já recordei. Caçaço Corbaro. Caçaço Corbaro. Caçaço Corbaro. Aquele castelo lá de cima que eu já mostrei para vocês. Falta só aquele do meio e esse que a gente vai visitar agora. Vamos, Xiztudo. Bem-vindo também. Vamos, gente. Te acompanha, Nono. Vamos, gente. Gente, tem bastante gente aqui hoje porque está um dia muito lindo de sol e aqui dentro também tem um restaurante, né, Xiz? Sim. Se está aberto, sim. Olha que lindo. Eu quero fazer a foto. O restaurante está fechado. O restaurante está fechado, mas olha a vista daqui. Sim, porque normalmente fica sempre tudo. Gente, e aqui, esses castelos aqui não serviam, não era só para a beleza da arquitetura. Também serviam, né, na antiguidade, para defender, né, aqui a Suíça dos ataques... Sim, do sul. Sim, do sul. Então, aqui as pessoas chegavam com as carruagens para se esconder, não é, Xiztudo? Não, para defender. Para se esconder, para se defender, para se defender, né? Todos e três, vedi, foram colocados em linha para bloquear a balle, não é? Não. Então, gente, nesse espaço aqui, ó, onde faz o festival de filmes, e nesse exato momento, tem um festival de filmes que é em Locarno, onde eu já mostrei também para vocês essa cidade, né? Que é um dos mais importantes do mundo. Tem vários artistas, muitos, muitos famosos lá, né? E ele, que era Diego Armando Maradona. Ah, e ontem estava o Diego Maradona. A gente pensou que estava aberto aqui, mas que pena que está tudo fechado. né, Xiztudo? É importante. Porque a gente veio muito tarde, não dá para a gente entrar dentro para visitar, só que por fora mesmo. E no restaurante também está aberto, só que a gente não vai porque dentro está muito calor. A gente vai procurar um restaurante que é aberto. Talvez vamos no outro castelo que tem um restaurante fora, né, Xiztudo? E vamos ver se... Aquele lá de cima tem um restaurante, né? Espero. Espera que sim, né? Não é de certeza que tem um restaurante. Não, tem, mas não só se aberto. Ah, tem, mas não sabe se é aberto. E vamos lá, né? Vamos fazer um aperitivinho. Sempre dá verona, princesa, né? Obrigado. A gente está descendo aqui, que vamos fazer aperitivo. Por quê? Porque o restaurante está aberto, não está fechado. E como a gente não faz tempo de ir no outro castelo, a gente vai mostrar a nossa jantinha para vocês, jantar aqui no castelo. O castelo lá, né? No mesmo castelo, lá em cima. Lá em cima. Essas escadas aqui, gente, descendo do castelo, é a escada que a gente... Que deixa a gente diretamente no centro da cidade, né, Xiztudo? Sim. Eu nunca desci por aqui, gente. Aliás, estou mais ansiosa para comer dentro do castelo. É a melhor parte para mim. Comida. Vamos lá fazer aperitivo. Ainda bem que o dia aqui hoje está lindo. Nossa, é longa essa escada, né? É, sim, é. Acho que eu preferi o elevador. Vai, vai, tua mãe. Estamos aqui no bar aqui embaixo do castelo, para a gente fazer nosso aperitivo. Está bem movimentado aqui, né? Está bem movimentado. Tem uma movimentação boa. Gente, estamos aqui no restaurante do castelo, na terraça. Tem Xiztudo ali, que faz tempo que não aparece aqui nos vídeos. Dá oi para o pessoal. Dá oi. Oi, 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 gente. E vamos também mostrar o que a gente vai comer. Eu estou aqui morrendo de fome, né Xiz? Eu também, eu também. Moro de fome. Tem um ventinho aqui danadinho, mas está dando para ficar aqui na terraça, né? Olha como é que está ali, ó. Aqui é a terraça do restaurante. Que lindo a vista daqui, olha, gente. Que espetáculo. Um final de tarde. Agora são sete horas da noite. Ó, ali tem Xiztudo. Vocês estão vendo ali na mesinha ali, ó. Me esperando. E eu aqui com essa vista, ó. Compartilhando com vocês. Ó, que lindo. Ei! Olha aquela igreja ali. Olha a igreja que tem ali embaixo, gente. É a igreja mais importante de Belenzona. Essa é a igreja mais importante que tem aqui em Belenzona, gente. É a igreja mais importante que tem aqui em Belenzona, gente. Não, não sei, não estou seguro. Nunca fazem concertos muito belos ali dentro. Ele falou que faz concertos aqui, muito bonito aqui dentro. A acústica é muito boa. Uma vez, qualquer vez a gente vem, né? Ah, ali também tem uma vinheta ali embaixo. Ó, Xiztudo. Tu viu? Eu vi. Que bonita a vista daqui, né? Sim. Maravilhosa. Vamos ir comer, Xiztudo? Pensa que se era uma princesa que habitava ali na sua, eu ia sair tudo aqui. Para vir a trovar. Se era uma princesa que morava ali em cima. Quem sabe, né? Era só, era sozinho. Era sozinho, não era contigo. Era comendo. Não comendo. Gente, e chegou o nosso primeiro prato. Isso aqui não dá nem no buraco do meu dente. Isso aqui é um peixe. É peixe cru. É peixe cru. É peixe cru. Eu não sei se eu vou gostar de peixe cru não, viu? Porque eu não como peixe cru. Mas você que gosta? Isso aqui é o alcamole, gente. Eu gosto de alcamole, eu gosto. Agora de peixe cru não. É macaral com fajal. Tem peixe cru também dentro, né? Tem peixe cru também, sim. É o mesmo? É o mesmo? Esse aqui também é o nosso primeiro prato. Aqui também é o dele, gente. Tem esse macarrãozinho aqui, ó. Com feijão e peixe cru dentro. Vou ver aqui. Não, eu quero provar para mim ver se é bom. Ah, não. Mas veio bem decorado o prato, né? Não, não. Primeiro como eu, hein? Muito bom. Bom. Vou provar pra mim ver se é bom. Vou provar aqui pra ver se eu vou gostar, gente. Porque eu pra coisa crua tô longe, viu? Ok, gente. Ela vai provar. Ai, não sei se eu vou conseguir comer esse peixe cru, não. Você vai conseguir. Mas é ao menos afumicado. Você vai conseguir. Olha, gente. Costando o rinho dele, você vai conseguir. Falou que custa o rinho dele, então tem o que comer. É, tem muito gosto de peixe, viu? É, bem, peixe não é carne, é? É normal que tenha gosto de peixe. Então? Vamos trocar? Vamos trocar? Troca? Ok. Tem muito gosto de peixe. Eu vou trocar de prato. Isso também. É, mas só que ao menos tem um pouquinho de macarrão, tem, né? Tem um pouquinho de macarrão. Procamora eu gosto. Como você gostou do meu macarrão? Ah, do seu eu gostei. Tem um gostinho muito gostoso, gente. É bem diferente, porque é pratos que eu nunca comi, né? Mas não custa nada provar. Mas só que aquele ali realmente não desceu. Mostra aí, ó. Quem entende de comida da nossa família? Tu, né? Ah, é. Ele fala que ele é um entendedor de comida, mas eu... De comida boa. Não entendo não, gente. Realmente não entendo, viu? Esse aqui é gostoso. Não, não é que tu não entende. É que tu não tem paura de cozinhar, hein? Traduz, por favor. Tenho medo de cozinhar. É. E chegou o nosso segundo prato. Aí sim, hein? Eu vou comer a crustelinha assadinha na cerveja, com batatinha afada também. Que delícia. E diz tudo. Peixe. E diz tudo eu vou trocar com você. Não, não, não. Pelo amor de Deus, meu filho. Eu não quero peixe, não. E ele vai comer o peixinho ali, com tomate. Hum, que delícia. Vou comer isso. Bom apetito, gente. Ofereço pra vocês também. Pra tu, não. Viu? Bom apetito, amor meu. Vamos trocar? Não. Por favor. Não, não, não. De jeito nenhum. Coma seu peixe. Cinquenta reais? Não. Ok, nada. Vamos comer. Vamos comer. Ok. E esse é o nosso segundo prato, gente. E vamos terminando o nosso vlogzinho por aqui. Voltando para casa, né X? Sim. Ele não quer mais aparecer, gente. Não sei o porquê que eu não vou falar pra vocês. Com a comida. Com a comida. Com a comida. Tá cheio demais, né? Esse X vai me matar do coração um dia, viu? E espero muito que vocês tenham gostado, né? De ter conhecido um pouco do castelo. De ter acompanhado a nossa noite, né X? Vamos voltar para casa, descansar. Não se esqueçam de deixar aquele super like e de se inscrever aqui no canal quem não é inscrito. Um beijo aqui do castelo de Belenzona e até o próximo. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.